Um simples acidente doméstico e a Priscila precisou de uma cirurgia no braço. Eu tive um acidente em casa, né? Caí, bati na janela, cortei, um corte profundo e vim para a emergência direto, passei pelo procedimento para suturar e tal. Ela conta que todo o custo da cirurgia foi pago pelo plano de saúde. Mas a Priscila nunca foi informada quais materiais foram usados e o preço do procedimento. Informações que ela gostaria de saber. Com certeza, acho que seria mais transparente, né? A gente não paga barato, né? Pelo serviço do plano de saúde. Se a gente soubesse o que está sendo gasto, o que está sendo utilizado de verdade, seria mais justo com o consumidor, né? O direito de informação para esses casos já é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, mas passará a ter uma norma específica. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, pretende ampliar o direito de acesso à informação de quem usa o plano de saúde e aperfeiçoar as regras para a prestação desses serviços. Nós buscamos trazer mais transparência, informação e qualidade para o consumidor. A partir do momento que nós regulamentarmos que os hospitais previamente informem aos consumidores os preços dos seus serviços, como luva, medicamento, consulta médica, a partir daí vai haver uma padronização na informação, o consumidor vai ter previamente direito à escolha de saber se ele pode ou não utilizar os serviços daqueles hospitais e a partir daí ter respeitado o seu direito de escolha.